E aí galera, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, o tanque da 150 parte 2. Esse tanque você pintura flake, com as faixas feitas na tinta. Já comecei o procedimento aí de aplicação de massa poliéster e lixamento. Essa massa aí, gente, foi aplicada sobre o Ash Prime. Um pouco diferente da forma que eu trabalho aí no canal, que eu mostrei várias vezes. Mas o resultado é o mesmo. Então eu tive que dar uma massa aí grande nesse tanque, porque esse tanque tinha muitos defeitos mesmo. Mas a massa não é aquela massa grossa, é uma massa grande, mas massa fina. Igual vocês puderam ver no primeiro vídeo aí do canal, dessa moto. Foi feita um funilaria muito bem feita. E também fizemos um enchimento de estanque em algumas regiões aí. Pra levar o mínimo de massa possível, tá gente? Esse tanque aí é um desafio muito grande, ele é muito difícil de preparar. Por conta dessas quinas que ele tem aí meio diferente. Exige um pouco assim de prática pra conseguir fazer uma preparação adequada nesse tipo de tanque. Então depois de lixada aí a massa poliéster, lixei com a lixada 80, depois 150. Depois passei um 220, depois 320. Tô aplicando agora outra camada de Ash Prime aí, onde ficou exposta as latas, né? No lixamento da massa aí. Nessa região por trás do tanque aí, gente, onde ficam as borrachinhas pretas, eu vou deixar quietinho do jeito que tava. Só correr um lixinha nela ali, pra evitar ali a... Que ele desplaque, né? Porque se você jogar material em cima de pé sem lixar, ele desplaca. Então eu passei um lixinha. Mas o que acontece? Eu vou manter com as borrachinhas no local ali. Porque essas borrachinhas servem de proteção ali pro banco não tirar a tinta e começar a enferrujar o tanque. Isso aí, gente, é... Tirar aquilo ali pra deixar ele bonito não vai resolver nada, porque ali não dá pra ver que fica debaixo do banco. E vai deixar o tanque exposto ali, a oxidação, mais fácil. Porque o banco acaba tirando a tinta daquela região ali muito fácil. Por causa disso que a fábrica colocou essas borrachinhas aí. Então eu prefiro deixar elas ali. Não vou deixar assim o acabamento feio, não, a tinta grossa ali. Mas também não vou tirar elas, não tem necessidade de tirar. Simplesmente eu tô fazendo uma vaidade que não vai resolver nada. Então, gente, aí já tá no Prime. Eu apliquei o Prime da Anjo Full. Quatro partes por uma. E a diluição de uma parte. Agora eu vou aplicar um controle de lixamento aí. Que é uma tinta preta poliéster diluída. Depois eu vou fazer agora o lixamento com a lixa 320. Essa lixa é lixa seco, só que eu estou utilizando ela com água. A gente não tem paciência de lixar a Prime com lixa seco. No caso de peças igual a essa aí, que é um tanque, a peça é pequena. O trabalho, você não pode passar um roquete ali. Porque se você passar um roquete, você vai comer as quinas do tanque tudo rapidinho. E não vai deixar o tanque totalmente desnivelado. Vai ficar totalmente desnivelado porque você não tem como fazer um lixamento adequado. Então você vai ter que fazer um lixamento manual. E o lixamento manual a seco é um lixamento que não rende, tá gente? É um lixamento que não rende. Dependendo da lixa, a lixa embaça muito rápido e não rende nada. Então eu prefiro, em caso de tanque, trabalhar com água. Carenagem pequena, eu prefiro trabalhar com água. Agora um capuz de um veículo, dá para trabalhar com ele a seco, tranquilo. Porque tem como você utilizar roquete, um para-choque. Mas no caso dessas peças aí que são menores, já complica bastante trabalhar com elas a seco, tá gente? Então eu vou passar 320 nesse tanque todinho, lixar todos os detalhes. Já passo a fita crepe ali para deixar as quinas bem certinhas. E eu estou utilizando ali um toco chinelo, que é feito de chinelo mesmo, Havaiana. Nesse caso, esse tanque aí é muito interessante utilizar ele. Ele alcança os cantinhos ali e não cria vinco, né? Então eu gosto de usar ele para fazer esse tipo de trabalho. Então depois de lixar todinha as partes internas aí das peças, diviso em três partes de lixamento. Eu lixo a parte superior, lixo a parte da frente inferior e a parte do meio dele por último. E agora que eu já lixei todo com 320, tornejo com outro controle de lixamento e estou lixando agora com a lixa 600. Essa lixa também é a lixa seco, só que eu utilize ela com água. Ela passa a cortar muito e não embaça por conta da água, né? Porque a água acaba limpando a lixa. Então ela não fica embaçando toda hora. Acelera o procedimento aí de preparação. Agora não é igual eu falei, não compara com o capu, né gente? No capu você pode passar um roquete, aí você consegue acelerar o trabalho. Começou a sangrar a massa ali, tá vendo? Mas é, porque a coisa não tem problema nenhum. A massa está totalmente isolada porque o Prime e o Ash Prime penetram nos furos dela. Protegendo ela, entendeu? De entrar em umidade pelos poros dela. Porque ela não tem poros porque o Prime cobriu os poros dela. Agora eu estou lixando aí as peças do resto da moto. O cliente comprou algumas peças aí originais. Algumas vieram na cor azul. E outras vieram na cor do plástico. Então a gente vai lixar aí com 600. Tirar totalmente o brilho dessas peças que já vieram pintadas. E a peça nova a gente vai lixar ela também com a lixa 600. Vamos mostrar pra vocês aí daqui a pouquinho. A gente vai lixar ela com a lixa 600 também. Tirar o brilho dela toda com a lixa 600. O paralama aí, gente. A parte interna dele eu lavar ela também. Aproveitar e lavar ela. Esse paralama aí. Então tinha uns detalhezinhos nas beiradinhas. Já vamos resolver de uma vez. Agora a rabeta. Essa rabeta já tinha sido lixada, tá, gente? Essas peças aí. Essa peça vermelha já tinha sido lixada. Só que eu ia pintar essa moto no início da semana. Só que eu consegui pintar somente hoje. Porque eu fiquei ilhado e durante aí... Três dias e meio fiquei ilhado. Não conseguia sair de casa por conta das chuvas que tiveram aqui na região. Então eu consegui trabalhar hoje na parte da tarde e fui fazer a pintura dessas peças. Então agora eu coloquei aí uma seladora para plástico na pistola. E vou jogar aí onde que o plástico ficou exposto aí. Pra que não haja desplacamento, tá, gente? Isso é uma seladora, seladora da Anjo. Ela é um material transparente. Ela é própria para plástico, tá, gente? Pessoal, para plástico... Pergunta se pode utilizar preto fosso vinílico ou archeprime. Não é a função deles fazer isso aí, tá, gente? Para plástico, é seladora para plástico que a gente utiliza. Então agora eu estou passando o pega-pó aí. Vou começar a fazer a pintura aí. Essa pintura é flake, igual eu falei. Estou jogando aí um vermelho liso. Não tem necessidade de ser um vermelho metálico, tá, gente? Para fazer flake. Porque o flake vai cobrir praticamente o vermelho quase todo. Então agora eu vou cobrir as outras peças aí. Então esse aí vai funcionar como uma base. Eu peguei um vermelho flash que tinha lá, que eu tinha pintado aqui a tampa. Da saveiro que está aí no canal. Peguei ele e peguei um pouquinho de vermelho alpino que estava lá também. Misturei os dois para jogar de base. A base aí só é para evitar aí o lugar que caiu menos flake. Não ficar exposto a outra cor. Porque o flake acaba cobrindo bastante o trabalho. O flake para dar um efeito bonito, gente, tem que ser aplicado. Até praticamente cobrir a peça. Senão ele fica um efeito esquisito. Fica espalhado. Não fica aquele efeito igual vocês vão ver no final do vídeo. Também é normal, gente, ele ficar grosso, tá? É bem normal ele ficar grosso. Porque os flocos são pedaços grandes de material. E ele acaba ficando grosso mesmo. Mas é... A gente resolve isso com o lixamento depois de tudo invernizado. E pronto, a gente lixa com o lixa 600. Faz as faixas e depois inverniza de novo. Então faz parte do procedimento aí do flake. Para fazer um flake bacana dessa forma que a gente faz. Eu comprei esse flake no Mercado Livre. Especial para essa moto, né? Comprei, no caso, o flake vermelho para essa moto. Ainda vou fazer as faixas aí, modelo original. Com feito tudo na tinta, né? Mas para fazer as faixas, primeiro a gente faz o trabalho do flake. Então é isso aí, o flake. Esse aí é o flake. Vou fazer a preparação. Esse flake aí, você acrescenta ele no verniz. Vou preparar o verniz aí na régua aí. Na parte de 1 aí. Tá vendo? Vai até no 1 de cima ali com o catalisador. E vou diluir com 10% de solvente. E depois eu vou acrescentar o flake. Outra coisa. A pistola que eu estou utilizando é a pistola da Yangui. Ela tem um filtrozinho no canal dela. Que evita ali caixas, que tipo de coisa. Então a gente tem que tirar esse filtro. Porque esse filtro não deixa passar o flake, tá gente? O flake é muito grosso, igual eu falei. E ele não passa pelo esse filtro. Ele fica retido no filtro. Então a pistola não pode ter filtro interno para fazer esse tipo de trabalho. Não há necessidade nenhuma de uma pistola. Só para isso. Então você ir com a pistola, com esse bico mesmo, você consegue fazer o trabalho. Então aí eu vou aplicar aí. Eu coloquei bastante flake, igual vocês viram aí. Então eu vou aplicar aí. Isso aí é o último demão de tinta, agora que eu vou fazer a aplicação do flake. Então é... Coloca bastante flake, porque senão você vai ter que ficar fazendo, dar muitas demãos de flake. E... As primeiras demãos, elas tem que ter bastante flake para fazer aquele efeito legal. Agora já nas últimas demãos de verniz, que isso vai ser aplicado, não pode ter nenhuma gota de flake na pistola, tá gente? E nem no verniz. Porque acontece, se você deixar flake na última camada de verniz, nas duas últimas camadas de verniz, esse flake, quando você lixar o verniz, você vai acabar tirando a tinta do flake. Porque o flake é um material que é tipo pintado. Se você lixar ele, ele fica prata. Ele fica na cor do alumínio. Então, ainda mais quando ele é vermelho, igual esse aí que eu estou aplicando, se você lixar ele, ele vai ficar prata. Ele vai ficar tipo como se fosse contaminação de flake prata na peça. Fica muito esquisito. Então, tomar bastante cuidado aí com a limpeza da pistola, para não ir flake nas últimas demãos de verniz. Outra coisa que é importante também, é que o verniz seja autossólido também. Porque esse verniz vai ter que cobrir esses flakes totalmente. Mesmo que ele fique com essa aparência um pouco, assim, grossa, mas vai ser lixado, então você vai ter que lixar ele bastante, vai ficar lisinho. Então, ele tem que ter verniz ali para aguentar o lixamento e não chegar no flake. Se chegar no flake, fica aquelas manchas prata. Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, você vai fazer a aplicação do flake. Igual que eu estou fazendo aí, eu vou aplicar aí, se eu não me engano, duas camadas de flake. E tudo. Bastante flake mesmo, igual vocês viram lá preparando. Depois eu vou aplicar mais duas camadas de verniz puro. O verniz é diluído aí, estou diluído com 10%. E o intervalo de cada um é de 7 a 10 minutos, tá gente? Não pode acelerar esse procedimento, não, senão da fervura. Porque o material fica muito grosso, muitas camadas de verniz. O que acaba sendo, ao total, quatro camadas de verniz aí, nessa primeira etapa. Então, vai ser duas camadas com flake, o verniz misturado com flake. Igual eu falei, bastante flake. E mais duas camadas somente de verniz diluída 10%, ou menos. Depois de feita essa aplicação todinha aí, eu vou lixar essas peças todas de novo. Com a lixa 600, depois para fazer as faixas pintadas, depois eu ionizar de novo. Então, esse é o procedimento aí dessa pintura. O flake, se você aplicar poucas camadas de flake, ele fica muito esquisito, tá gente? Então, não tenha dó de aplicar flake, tá gente? Então, esse é mais flake, que eu estou aplicando. Eu vou mostrar para vocês de perto, como ficou. Eu vou mostrar para vocês com flash, tá gente? E escurecer um pouco a câmera, porque senão ela fica bem diferente da realidade. Para mostrar a realidade para vocês, eu tenho que escurecer um pouco a câmera do celular. Mas é muito bonito mesmo essa tinta, tá gente? O cliente teve uma excelente escolha aí, para fazer essa cor desse jeito. É bem mais trabalhoso para fazer, mas vale a pena, tá? Então, eu vou preparar aí no 2, tá gente? Na régua no 2 agora, para fazer a aplicação do verniz puro nas peças. Igual eu falei, é muito importante não ter nenhuma contaminação de flake. Então, eu peguei outra vasilha. A vasilha que eu utilizei é essa do lado esquerdo aí. Então, eu peguei outra vasilha limpinha. É a própria lata de tinta que a gente corta e reutiliza ela aí, para a gente preparar os materiais. A do catalisador também, a gente faz isso aí também. No caso de preparação de verniz, a gente abre o catalisador e utiliza ela. Então, tá aí o verniz limpinho, tá vendo? Coloquei aí entre 5% a 10% de dissolvente. E agora eu vou fazer a aplicação do verniz. Então, a aplicação do verniz aí é a aplicação padrão. Não fica lisinho, como eu falei, por conta do flake. O flake é muito grande. O flake lembrou a areia, tá gente? Fica uma aplicação como se tiver cheia de areia. Aplicação muito feia, muito esquisita mesmo. Mas é normal ficar assim. Fica aquela casca de jacaré mesmo, né? Nem casca de laranja, não. Mas é normal. Já tem vários vídeos no canal e eu já expliquei sobre isso aí. Sobre esse detalhe aí do flake. Então, agora a aplicação do verniz aí. Quero agradecer a todos que se tornaram inscritos aí, se tornaram membros do canal também. Muito obrigado, vocês estão ajudando muito mesmo. Valeu, meu de coração. Agradeço a todos que compartilham os vídeos, que comentam, tá gente? Eu sempre estou vendo os comentários aí dos vídeos. Convido vocês também a conhecer o Instagram da Oficina, arroba oficina.mesquita. Lá a gente coloca o dia a dia da Oficina. Coloca lá o meu dia a dia também, algumas coisas que eu faço também. Eu posso ir lá. Então, se vocês quiserem acompanhar um pouco mais assim da rotina, da Oficina e da minha rotina também, tá lá no Instagram. É só ir lá, a Oficina, arroba oficina.mesquita. E a parte, eu entendo, também a nossa página no Facebook também, que é oficina.mesquita988218531 Então, agora eu, a segunda camada de verniz. Acelerei aí, gente, porque o vídeo foi colocar na velocidade normal do trabalho. Esse trabalho aí, eu fiquei das 3 horas até as 7 horas da noite. Então, foram 4 horas de trabalho aí, entre o lixamento do Prime e até a aplicação do verniz total. Então, aí, pra vocês verem como ficou o efeito. É muito bonito, é bem diferente, né? Então, gente, é isso aí que é a realidade, tá, gente? Não tem efeito na câmera. Eu só escureci a câmera aí, porque... Pra mostrar pra vocês, quando eu não escolhi essa câmera, essa cor fica bem mais clara na câmera, distorcendo a realidade, tá? Mas, na realidade, o trabalho aí, a cor é muito próximo disso aí mesmo, tá vendo? E o efeito é isso aí mesmo. Muito bonito, né, gente? Mas, igual vocês estão vendo, tá bem grosso, mas é normal, tá, gente? Ainda vai ter o lixamento delas aí. Agora, eu vou mostrar pra vocês o tanque. Olha que efeito bonito. Aí, eu vou pedir uma sugestão pra vocês aí, gente. O que vocês acham de fazer a asinha prata ou a asinha preta? O que vocês acham que fica mais bonito? Asinha e os nomes escritos em preto ou em prata? O que vocês acham mais top? Coloca aí no comentário aí, que eu vou procurar fazer os seus comentários aí, tá, gente? Vou escutar vocês aí sobre essa questão aí. Aí, gente, olha como fica bonito. Olha. Então, gente, isso aí não tem efeito nenhum. Isso aí é uma pintura do jeito que fica mesmo. É uma pintura bem mais trabalhosa, mas o resultado é isso aí que vocês estão vendo aí. Depois de pronto, que fica maravilhoso, que fica 100% lisa. E o efeito fica mais show ainda. Então, é isso aí, galera. Forte abraço aí. O vídeo tá chegando no final. Vou deixar pra vocês aí as imagens do tanque, como que ficou. Os efeitos pra vocês verem aí. Aguardo seus comentários aí, tá, gente? Aguardo sua opinião aí. Tá jóia? Então, forte abraço aí pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.